Oi meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu tô trazendo mais uma receita maravilhosa pra vocês, mas antes de eu passar essa receitinha, você aí que não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, não esqueça de ativar o sininho pra vocês, seus primeiros notificados quando eu publicar um vídeo novo no canal, deixe seu joinha, compartilhe com a família, com os amigos, pra mim continuar trazendo receitas e dicas maravilhosas pra vocês, tá bom? E a receita que eu tô trazendo hoje pra vocês é de uma delícia de pêssego e pra fazer a nossa delícia de pêssego, aqui eu tenho uma lata de pêssego com a calda, tenho 19 gramas de gelatina e tenho um terço de xícara de água, aí aqui antes de eu terminar de passar os ingredientes, vamos já colocar água aqui, que é pra gelatina dar uma descansada e vamos reservar, aí continuando, aqui eu tenho 215 gramas de leite condensado, eu tô colocando só 215, meus amores, pra não ficar tão doce, tá bom? Mas se você quiser colocar uma caixa de leite condensado, aí fica ao critério de vocês, tá bom? Tem uma caixa de creme de leite e a mesma medida de leite integral, tá bom? Aí aqui, meus amores, a minha gelatina já tá hidratada, agora eu vou levar no micro-ondas por 15 segundos. Aí pronto, já levei no micro-ondas por 15 segundos, vou misturar bem, aí a nossa gelatina aqui já tá hidratada, vamos reservar e agora vamos bater todos os ingredientes no liquidificador. Aí aqui, meus amores, no liquidificador vamos colocar o pêssego com a calda, a mesma que a medida de leite, o creme de leite e e o leite condensado. Pronto, agora vamos levar pra bater e acrescentando a gelatina. Pronto, agora eu vou distribuir aqui nesses copos, vocês colocam aí no recipiente de sua preferência, tá bom? Vou colocar aqui até a quantidade que eu quiser aqui, uma poção legal, que dê pra servir individual, né? Olha só, meus amores, eu distribuí aqui nesses copos aqui que eu tenho, né? Só tenho cinco iguais, então eu coloquei nesses outros aqui, tá bom? Tem esse daqui, mas vocês podem colocar em tacinhas menores e servir e de preferência que sejam todos iguais pra ficar bonito, tá bom? Mas eu tenho só cinco e rendeu bastante, que eu não sabia que ia render tanto, né? Mas olha só, rendeu bastante, rendeu-se oito e meia, né? Porque esse daqui, né, é pequenininho, tá bom? Então agora eu vou levar na geladeira de três a seis horas, até que ela fique bem firminha, tá bom? Pegue consistência e fique bem cremoso. Olha só, meus amores, passaram-se três horas, já tá bem firminha, tá bem durinha mesmo, tá bem firminha, já tá cremosa. Olha só que mimos, muito bom mesmo, ó, pra servir em festa, só que em festa, né, tem que colocar em um recipiente menorzinho, né? É umas tacinhas menores de acrílico, tem nessas casas de festa, né, que vende conteúdos para festa e fica uma decoração muito bonita. Coloquei uma folhinha aqui, ó, comestível, aí, e eu vou mostrar aqui a cremosidade, olha só, parece uma mousse, olha só que maravilha, gente. Maravilhoso mesmo, tá cremosa, não tá doce, não tá enjoativa, tá muito bom mesmo, uma delícia. Só duzentos e quinze gramas de leite condensado já foi o suficiente, muito gostoso mesmo. A cremosidade, muito bom mesmo, uma delícia, um mimo. Nessa, nessa, no tamanho dessa vasilha aqui, meus amores, rendeu-se nove unidades, tá bom? E, então, eu vou me despedindo aqui de vocês, agradecendo a todos que estão se inscrevendo aí no meu canal, que estão deixando seu comentário de carinho, e agradeço aos cento e cinquenta mil inscritos. Muito obrigada, agradeço a Deus e a todos que se inscreveram, que estão se inscrevendo aí no meu canal. Então, essa foi minha receita do dia, espero que vocês tenham gostado aí da minha sobremesa aí, delícia de pêssego. E se você gostou, compartilhe e assiste conteúdo até o final pro YouTube entender que vocês estão gostando e compartilhar pra mais pessoas, tá bom, meus amores? Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e deixe seu joinha.